Todo mundo que é Bruno Adinense perdeu um monte, querido. O que o senhor acha que aconteceu com o seu filho? Um fascinato documentado. Dois anos depois, o aspecto é de uma cidade fantasma, assombrada por uma das maiores matanças já ocorridas no país. Fui atingido 100%. Você simplesmente chora. Fui atingido 100%.